Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é um aviso sobre o evento que vai ter hoje à noite, aí no modo Festa Royale. Como todo mundo sabe, hoje é o Halloween, o famoso Dia das Bruxas, e às 10 horas da noite no horário de Brasília, vai ter o show, né, a Festa do Além, lá no palco principal do Mano Festa Royale com o J Balvin. Lembrando que, além do show de hoje, vai ter outras duas retransmissões amanhã, dia 1 de novembro, às 3 horas da tarde e 8 horas da noite. E se você já tem na conta a skin do Patrulheiro de Festa e você acompanhar uma dessas três apresentações, o show, né, de hoje ou as duas retransmissões de amanhã, você vai desbloquear esse estilo exclusivo para a esquina do J Balvin, que eu sinceramente tinha um estilo bem bacana. E lembrando que, a skin do Patrulheiro de Festa vai ficar na loja até dia 1 de novembro, ou seja, amanhã à noite, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Então você pode comprar agora mesmo a skin se você quer na conta, e se você comprar, né, como falei, uma das três apresentações, você vai desbloquear o estilo exclusivo. Então tá aí, né, um aviso bem importante que eu queria dar pra vocês. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma possível nova Zadelta aí da Vassoura de Bruxa. Bom, todo mundo sabe, né, quando começou aí o evento de Halloween, a Epic Games colocou no mapa a Vassoura de Bruxa, né, sendo um novo item mítico, que você pode, né, usar como se fosse um veículo, voar pelo mapa e tudo mais. E já foi lançado um gesto, né, utilizando a Vassoura de Bruxa também. E por que não lançar uma Zadelta que você monta em cima dessa vassoura como se fosse uma Zadelta normal, tá ligado? Olhem só, a galera tá comentando bastante sobre isso ultimamente no Reddit, e eu sinceramente concordo muito com isso. A Vassoura de Bruxa, né, foi um item muito bacana colocado agora por tempo limitado no jogo, e tem uma mecânica bem fluida, tá ligado? O seu personagem, né, fica montado em cima da Vassoura, né, fica voando ali, bem bonitinho, e por que não ser uma Zadelta no jogo? Já que há um tempo atrás a Epic Games colocou nessa mecânica de você montar em cima de certas Zadelta que tem no jogo, e essa Vassoura, com certeza, ia se encaixar muito bem, né, sendo uma nova Vassoura aí pra ser lançada na loja aqui no evento de Halloween desse ano, mas por enquanto, claro, apenas uma sugestão da comunidade, e eu sinceramente concordo com isso, né, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso também, se você acha, né, que seria bacana a Epic Games lançar uma Vassoura de Bruxa sendo uma nova Zadelta aí na loja de itens. E já que eu tô aqui no assunto aqui do evento de Halloween, uma coisa que o pessoal tá comentando também, é que a Epic Games poderia disponibilizar, né, depois que o evento terminasse, os modos Fortnite Pesadelos aí por tempo limitado, tá? Por exemplo, o modo solo duplas, ou quem sabe o modo esquadrão. Aí a única diferença desse modo, né, que, claro, quando você morre, você vira sombra, então muita gente gostou dessa mecânica de você jogar como sombra. A comunidade tá meio dividida em relação a isso, eu sei que muita gente não gosta, né, de virar sombra, muita gente quando morre, né, e vira sombra já quita da partida, ou se mata, né, de propósito, tá ligado, realmente não gosta de jogar como sombra, mas muita gente gostou dessa nova mecânica, e tá pedindo mesmo, né, que depois que o evento terminasse, a Epic Games colocasse esses modos de vez em quando aí no jogo, aí por tempo limitado, né, pra esse pessoal poder aproveitar também. Claro que também é apenas uma sugestão, mesmo assim, né, eu achei essa ideia bem interessante, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sou muito fã, né, do modo Fortnite Pesadelo, eu não achei, né, super, assim, irado jogar como sombra, mas eu até achei um modo bem diferente, né, eu achei que ir pro tempo limitado combina muito bem no jogo, então por que não colocar esses modos pro tempo limitado depois que o evento terminasse também, claro, né, como eu disse, é apenas uma ideia da comunidade, mesmo assim, né, comenta embaixo a sua opinião a respeito disso também. E lembrando vocês, manos, que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados no jogo, então eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos, mas até o momento não foram lançados, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja, e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabres na opção de apoiar um criador da loja, mas só se você quiser, né, você pode apoiar quem você quiser, o que importa é apoiar, já que não custa nada pra você, e com certeza você vai ajudar demais um criador de conteúdo. E aproveitando aqui o assunto da loja, eu quero falar sobre a skin do Far Outman, que é essa skin épica que está aparecendo agora na tela. Bom, pra quem não sabe, essa skin ficou quase dois anos sem aparecer na loja, ela voltou somente nesse ano, no dia 19 de outubro, alguns dias atrás. Aí você me pergunta, mas Vagabres, por que você não avisou aqui no canal que essa skin super rara voltou na loja recentemente? Bom, isso por conta de dois motivos. Um motivo que eu realmente esqueci, tá? Eu até anotei essa informação no meu bloco de notas, que essa skin rara tinha voltado na loja, mas eu simplesmente esqueci de falar sobre isso, tá? Então erros acontecem sim, mas não foi um erro tão grave, porque o segundo motivo de eu não ter me preocupado tanto nem comentar sobre essa skin que era voltado na loja, é que é uma skin que não tem muita gente que gosta, tá ligado? Apesar de ser uma skin muito rara, né, como dá pra ver na tela, ela foi lançada no jogo no dia 2 de setembro de 2018, ela ficou na loja no dia 2, né, no dia que foi lançado, obviamente, no dia 3, ela voltou no dia 26 de novembro daquele ano, e depois, né, ficou muito tempo sem voltar, voltou somente agora nesse ano, no dia 19 de outubro, ou seja, quase 2 anos de fato sem aparecer na loja, digamos que é a mesma raridade da skin da Ghoul Trooper, tá ligado? Que ficou quase 2 anos, e só voltou, né, no evento de Halloween do ano passado. Só que, tipo assim, como eu falei, eu não me preocupei tanto, né, em comentar sobre a volta dessa skin, já que apesar, né, de ter ficado um bom tempo sem voltar na loja, uma skin muito rara, que pouquíssimas pessoas têm na conta, é uma skin que muita gente acha feia e simplesmente não compra pelo fato de não gostar da skin, tá ligado? Quando ela voltou nesse ano na loja, eu percebi muita gente comentando, né, que nem liga pra essa skin, e muita gente nem falou sobre isso, né, porque, de fato, apesar dela ser rara, muita gente não gosta, né, mesmo assim, como eu deixei de falar sobre isso alguns dias atrás aqui no canal, eu tô falando agora pra vocês, que essa skin, né, ficou muito tempo sem voltar, e voltou nesse ano, aí no mês passado. E, galera, outro assunto que eu separei hoje, é sobre um vazamento interessante com relação à Marvel. Olhem só o que o Licker Shine comentou no seu Twitter, que foi atualizado nos arquivos do jogo, um arquivo de um evento, ele foi estendido para o dia 2 de dezembro, e, de acordo com ele, esse evento, né, esse arquivo, no caso, tem relação com a Marvel. Ele acredita que, muito em breve, vamos estar recebendo mais páginas, aí, da história em quadrinhos, e essa temporada pode ser estendida, então, até o dia 3 de dezembro também. Então, tipo assim, esse arquivo, né, pelo jeito indica novas páginas dos quadrinhos da Marvel, todo mundo sabe, né, os quadrinhos apareceram no final da temporada passada, né, como teaser e tudo mais, e envolvem, né, toda a história do jogo nessa temporada, a chegada do Thor na ilha, do Galactus e tudo mais. Então, pelo jeito, muito em breve, a Epic Games vai disponibilizar novas páginas, pra gente, né, poder descobrir o que vai acontecer ao decorrer, aí, da história em quadrinhos. Por enquanto, claro, nada confirmado, e ele comentou também que essa temporada pode ser estendida, até o dia 3 de dezembro. Isso aqui também, né, não é confirmado apenas um vazamento, mesmo assim, né, fica o alerta, essa temporada, de fato, né, pode terminar somente no último mês desse ano, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da possibilidade dessa temporada ser estendida, né, realmente isso pode acontecer, como acabei de falar pra vocês, e se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, e tudo mais, e pra todo mundo comentar se gostaria ou não, de ter uma Asa Delta no jogo, né, digamos que a vassoura de bruxa, assim como o item, né, que foi colocado agora no jogo, por tempo limitado no evento de Halloween, então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!